E aí pessoal beleza? Estou aqui com mais um vídeo sobre algumas curiosidades sobre o Ford Ka, se você gostar, deixe o seu like e também se inscreva. O design do Ford Ka quando foi lançado em 1996 na Europa era inspirado nas pirâmides e também o próprio nome do carro é uma expressão egípcia que significa alma ou espírito. Outra coisa é que existiram quatro séries limitadas, o K-Tecno 2000, KXR 2001, K-Black 2001 e KMP3 2007-2008. Além disso, após seis meses lançado, chegou no Brasil em 1997 e veio com motor 1.0 e também foi pioneiro no motor 1.6 litros que foi lançado em 2001. Por fim, apenas na terceira geração Duca em 2014, que o mercado europeu e brasileiro se recontraram, mas a única coisa que mudava era a mecânica, enquanto que no Brasil tinha o motor 1.03 cilindros e na Europa 1.2 litros de quatro cilindros. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixe o seu like e também se inscreva.